Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Alex Carios. No vídeo de hoje temos mais um piano para o XPS 10. É um piano atualizado que eu fiz no palco aqui para vocês tocarem em 2020. Então para adquirir esse piano em arquivo JXZ, você tem que se inscrever no canal e deixar seu e-mail aqui nos comentários. Temos uma novidade aqui no canal agora. Então esse timbre é um timbre gratuito. Porém, existem outras variações de piano para quem é membro do canal. Então são vídeos exclusivos e timbres exclusivos para quem é membro que você pode assinar. É somente R$7,90 por mês. E você vai ter acesso ao vídeo de backstage, como eu cheguei na criação desse timbre para você criar outros timbres para você. E no final do vídeo, você deixando o seu e-mail no comentário do vídeo exclusivo para membros, você vai levar ele para casa. Bom, então vamos sair na frente da concorrência, vamos turbinar o teclado aqui. E fiquem agora com o timbre de piano. 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 E fiquem agora com o timbre de piano.